Logo aqui, logo, viu? Logo, logo, ó. Seu Astolfo, o senhor é o próximo. Pera aí, não, pera aí, pera aí. Rapaz! Já viu aqui, rapaz? Meu sublimo mandou me inscrever no canal dos Minha, que é Desocupada. Me inscrever aqui para assistir os vídeos, viu? Eu me inscrevi já nesse canal, eu sou inscrito. Ih, eu tenho... Ah, rapaz! Sabe o peixinho do bairro, viu? Tem que ficar ligado para assistir os episódios. Já está assistindo já os episódios? Aí, eu estou assistindo, sim. Rapaz, aquele menino é rapaz. Ali é o satanás de criança, viu, rapaz? Rapaz! Ai, meu Deus do céu. Fala, gente do Lívio! Que bom, meu filho! Olha! Toca o gajo! Já chega na clínica! É, Gui! Não! Pera aí, tem um energume na sala aqui. Pera aí, pera aí, meu irmão. Vai, meu irmão. Bom dia! Bom dia! Vai com o jornalzinho para mim. Agora, desculpa que eu separo você do celular. É minha desculpa. É de ontem, tem que ver ontem, viu? Então, vou lá. Cuidado! Olha a parte da pucada aqui. Vem! Aqui, ó. Aí no meio, tá vendo? Ó, é a maçanã do bagulho. É, pronto. Eu estou aqui, Júlio. Viu? É, pronto. Se é, certo. Eu vou esperar aqui. É de ontem, né? Você atualiza aqui, Carlos. Tem que estar com desenho aí. Um negócio aqui gostoso aqui. Ô, menino, que buraco grande é esse aí? Ó, tá vendo aí, irmão? 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 Vem! 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 Eu devia fazer o quê aqui mesmo, aqui? Eu vim fazer o exame de rotina. Foi o negócio do dedo, né? Deve que você botar o dedo na boca aqui. Pera aí. Isso é de coisa pouca, ó. É coisa pouca, né? E você? Você vai falar o quê? Eu vim fazer... Oi, doutor. Rapaz, eu estou mais desinformado aí, irmão. Estou mais desinformado aí. É, rapaz. Meu cara não vem fazer uma coisa. Tu tem que respeitar as coisas dos outros. É, sim. Eu violar o dedo. Ele vem fazer o negócio da catarata. A deus do dedo no outro. Tô achando que vai fazer exames de lista, doutor. O que você acha que vai fazer o quê aqui? É eu enfiar os... Parados dos cotos. O senhor vai me chamar o próximo, né? É. Então o quê? Então tô na guarda. Estamos na guarda, tá? Eu não vou. Eu não vou. Puta do deus. Mandaban. É, mais um. Mais um. É. Próximo aí, por favor. Oi, doutor. Oi, doutor. É. 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 Calma, calma. Próximo, Serqueira, Miloto. É. É. Só é o meu próximo, irmão. É. Próximo. Queira me acompanhar, por favor. Seu próximo. Ai, já ia dar medo, né? Ele ia dar medo, assim, ó. Ele ia dar um burrão, assim, ó. Oh. Ele pegou a fazer assim, ó. Ai, rapaz. Ele tá foda. É você? Você é? Pelo porra? Meu nome é depois dele Boa tarde Boa tarde Vai se lascar, minha amigua Vai se lascar Eu nem vi esse bicho aí Olha que chuveiro Chuveirinha Ela tá devorando É uma demora das horas Aí a pessoa chega cedo Aí demora Eu só tô aqui por causa do meu sobrinho mesmo Porque se não fosse ele, ele ia embora Eu tô caminhando com o meu psicóptero aí Que nada, a pessoa venceu Eu posso com ele Eu posso com ele Eu posso com ele Eu posso com ele Eu sou chacão Eu tenho asma Arma 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 Mas é? Você vai pro passeio? Passeio? Pala sua garra Você ouviu isso? Eu vi Você ouviu isso? Acho que tocou no olho dele Você ouviu isso? Você ouviu isso? A ideia da gente disse que eu ouviu isso? Eu ouviu isso Certo? Você ouviu isso? Você ouviu isso? Você grita aí? Eu ouviu isso? É você que gritou aí? Você ouviu isso? Você ouviu isso? Eu não sei porque ele gritou Foi lá dentro O nome do Greta É normal, normal Não porque o rapaz falou que ia fazer um exame no olho Ele tá gritando Mas você sabia que olho foi? Eu não grito Eu não grito Eu não grito Eu não grito É não Se botar e cutucar o seu olho Eu só naquilo Eu não grito 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 Mais um exame concluído, né? Aí, né? Agora é hora de só... Deixa eu ver aqui Você é um astorfo É sim Agora... Você é um astorfo? É É Vamos lá fazer nosso exame Vamos lá Não me toque O senhor precisa entender a importância desse exame, seu astorfo Que exame? Que exame, goza? Exame... Ô... Seu exame... Seu astorfo É Isso é um exame Ao qual Nós introduzimos a primeira falange do dedo no método Para sentir a próstata É sério? É do meu irmão? É do meu irmão? É do meu irmão? É do meu irmão? Pera aí Meu subrinho falou que ia fazer um exame de rotina Mas é É de rotina Pera aí! Não to com você, Jolina Mas Pedro Quando o senhor passa dos 40 anos É necessário que o senhor faça todo ano o exame de próstata Como de que? Exame de que? Exame de que? Exame de que? Próstata É É Tô nervoso, hein? Tô nervoso, hein? É É É Olha, deixa eu falar com você Olha, olha, eu tenho 70 anos de carreira De velho, sério? Feço cola na vida que você nunca fez na sua vida E eu vou deixar você trouxer um dedo no meu hoje ou não? Não, não, não Jamais! Não estou confundado, não vou fazer Mas isso é interessante fazer Mas você que deve estar acostumado a tomar nada Eu sou idiota Eu acabei de fazer, não dói não, idiota Mas fica torto, eu vou tocar minha perna Nada que vai entrar é maior do que o cocô que sai da sua bunda aí Aí é verdade Olha o cara da casa doutoroso, meu irmão, perto de criança Eu cago as crianças, meu irmão, eu tô amigo de se mandar um daí Rapaz, o menino caga assim, pega uma chuva Sabe por que ele caga assim? Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir É, rapaz, se lastrou, foi engraçado Aí tá bom Aí é, meu irmão, ó, todo entorquinho, ó, ó Todo doido, ó Meu Deus É, já fez? É, já fiz, mano É, já? Quinta em vez Meu Deus, eu quero desfacar Em seis meses Meu Deus Com quem foi? Com ele Ah, pra você que não comprou Eu já tô na fase dois, né, dois deles É? Ah, dois, né, matemática É? Dois mais dois? É, nem nada Ah, dois, né, 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 dois, né Obrigado.